Oi, Turro! Você agora vai assistir o vídeo que eu estou fazendo com a minha calculadora de artesanato do último trabalho que eu fiz, que é essa sandália aqui. Vocês vão saber como dar preço para essa sandália aqui na minha calculadora. Isso mesmo! Gostou, não gostou? Quer saber quanto é que ela vai custar no final? Então, acompanhe agora meu passo a passo de precificar essa sandália aqui. Você vai ver, ó, que é mamão com açúcar, tá bom? Então, assista bem. Aqui está a minha calculadora de precificação, ó. Aqui, ó. Calculadora de artesanato, tá vendo? Você vai ver custos de negócio, tá? Cada fator que a gente botar ali, cada número que a gente colocar ali, ele vai alterar aqui no resultado final, que é aqui, ó. Esse resultado final aqui, ó. E, por fim, o preço aqui embaixo. Vocês podem notar aqui, ó, que já começou com R$ 22,42, sem eu classificar nenhum tipo de produto, tá? Por quê? Porque aqui no custo de negócio, aqui tem vários itens que faz o quê, gente? Você tem que preencher para poder avaliar quanto você tem de despesa, quanto você quer ganhar de salário, quanto vale a sua hora, quanto tempo você gasta de sua hora, tá? Em cada cantinho desse aqui vermelho que tem, se você clicar assim em cima, ó, vai aparecer o que que significa, tá vendo? Então, aqui, ó, custos fixos. O que é custo fixo, gente? É uma água, uma luz, um condomínio, isso são custos fixos, tá? O meu aqui eu estou baseando na luz, porque o resto eu não tenho. Então, eu coloquei aqui R$ 150,00 de luz. Na realidade, não é nem isso tudo, mas eu estou colocando R$ 150,00, tá? Imposto. Por enquanto, não estou pagando imposto, mas se tiver, você tem que colocar aqui, tá? Comissão. Se você tem um vendedor, quanto de comissão você vai pagar para ele? 10%, 20%, 30%, tá? Aqui, gente, é horas trabalhadas por dia. Quantas horas você trabalha por dia? Se é 2 horas, 3 horas, 4 horas, 8 horas, quantas horas? Eu trabalho 8. Não consigo trabalhar mais que isso, tá? E dias na semana. Se você trabalha 6 dias, 7 dias, 5 dias, você coloca, tá? Aqui em cima, outros custos. Gente, esse outro custo para a gente seria assim, ó. Um embrulho, um papel de presente, um laço, uma fita, um adesivozinho que você colocou, um botão tic-tac. Aí você bota assim uma estimativa. Eu botei R$ 2,00, tá bom? Margem de lucro. Gente, aqui é quanto você quer ganhar em cima do seu produto. Eu começo com 50%. Porque, gente, como vocês vão ver lá no final, no resultado, tudo que a gente já colocou até agora, ele já está dando uma margem de lucro para a gente. Então, eu deixo sempre 50% e depois, conforme for, eu movimento isso. Tempo que eu gasto. Gente, vocês têm que saber se vocês gastam 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas para fazer a peça, tá? Porque aí vai te dar o preço da sua hora. Como eu falei para vocês, eu vou calcular com vocês o preço desse tapete, não é? Ó, esse tapete aqui que eu vou calcular com vocês aqui, para vocês entenderem por quanto que eu posso vendê-lo. Esse tapete, eu tenho que calcular o tempo que eu levei para fazer ele. Eu vou botar aqui 1 hora e 20, tá? 60, 1 hora e meia, mais ou menos, que eu fiz esse tapete. Eu não tenho como calcular, gente, porque eu estou fazendo passo a passo com vocês, tá? Então, eu levo muito mais tempo para fazer, porque eu paro, ajeito aqui o negócio todo, explico, tá? Se eu pegar na carreira, aí eu vou saber quanto tempo. Mas estou botando mais ou menos 1 hora e meia. E aqui embaixo, gente, quanto eu quero ganhar de salário, tá? Se você quer 700 reais por mês, 1.000 reais, 5.000, 10.000, 20.000. Quanto maior o seu salário, mais vai alterar, gente, esse valor aqui de vocês, ó. Esse valor final aqui de vocês, ó. Esses 22 reais aqui que já está dando aqui, tá? Então, vocês prestem bem atenção nesses valores, tá? Que vocês estão colocando. Vamos lá, então. Aqui, praticamente, já está tudo preenchido para mim, tá? Aqui embaixo, ó, já dá o valor da minha hora. Minha hora está valendo 6,26 reais para fazer esse trabalho aqui. Cálculo do meu tecido aqui, ó. Cálculo do meu trabalho. Nós não vamos trabalhar com cálculo de plumante, tá? Porque eu não estou fazendo almofada. Mas se eu fizesse almofada aqui, eu poderia calcular quanto eu gastei de plumante e qual o valor que eu tenho que botar, tá? Então, vamos lá. Cálculo de corte. Preço do tecido, gente. Esse tecido que eu usei são vários preços. Então, eu vou botar uma média baixa de valor. Vou botar mais ou menos 18 reais o metro do tecido. Tá? Porque aqui tem tecido caro, tem tecido barato, entendeu? Então, você estipula uma média no caso de fazer esse patchwork aqui. Então, eu vou colocar aqui 17 reais o metro. Olha lá. Eu coloco 17 reais e clico na outra casa. Largura original do tecido. Largura original do tecido, nós trabalhamos com tecido de 1,40m a 1,50m. Eu boto tudo 1,40m, tá? Porque tem tecidos que é 1,50m e tem outros que a maioria é 1,40m. Então, 1,40m, tá? Ó, clico na outra casa. Comprimento do tecido. Gente, normalmente eu compro 1 metro de tecido, né? Sou pobre, gente. Então, tem que comprar 1 metro de tecido, tá? Então, eu vou colocar 1 metro. Como é que é 1 metro? 1,00, tá? Largura do tecido, gente. É aquele negócio. Se eu comprei o tecido de 1,50m, mas agora eu vou usar o tecido de 1,40m. Então, eu boto tudo 1,40m. Gente, pra não ficar muito difícil, eu boto 1,40m. Mesmo que ele tenha 1,50m, eu boto 1,40m. Clico na outra casa. Quantos cortes para fazer uma peça? Gente, eu não peguei um tecido e fui tirando um quadrado de 8,8cm, tá? Se fosse o caso, né? Eu contaria agora quantos quadrados eu usei aqui, multiplicaria, tá? E saberia quanto eu gastei de tecido. Mas não é o caso. Na realidade, eu não gastei nada, né? Porque foi sobra de outro material. Mas a gente tem que colocar um valor pra poder a calculadora dar esse valor pra gente, tá? Então, vamos lá. Quantos cortes para fazer uma peça? Vamos dizer que eu fiz com um tecido inteiro, tá? Então, eu usei 1 corte apenas. Aí, eu boto aqui 1, ó. Chego aqui e boto 1 corte. Comprimento do corte. O que é comprimento do corte, gente? No caso aqui, é o comprimento da sandália, tá? Então, essa sandália, ela tem 58cm de comprimento. Eu vou botar 60cm por causa da margem, tá? Então, ela tem 60cm. Então, eu vou vir aqui, ó. 0,60, né? Centímetros. Largura. Gente, a largura da minha sandália, ó. O maior deu 32, né? Então, eu vou botar aqui 35 por causa da margem de costura. Então, 0,35. 0,35, tá? Quando eu clicar aqui embaixo, vai me dar o custo desse primeiro tecido de cima, tá? Então, eu clico aqui, ó. Quanto saiu esse tecido pra mim se eu tivesse feito no tecido inteiro, né? Tivesse pego um pedaço de tecido cortado nessa metragem? Saiu a R$2,55. Então, eu vou pegar esse valor, vou chegar aqui em cima e escrever aqui, ó. Tecido principal. Principal. Gente, se eu escrever errado, não liga não, tá? É que tá meio desajeitado aqui pra mim. Valor. Vou pegar esse valor lá de baixo. 2,55. Quantidade é 1, tá? Gastos é 1, não vou... Isso não altera em nada. Então, quando eu clicar aqui, os R$2,55 vai vir pra cá, tá? R$2,55. Foi o tecido de cima. Quanto eu gastei de forro? Aí, nós vamos voltar de novo aqui no cálculo. Gente, um forro. Vamos dizer que a gente comprou um brim. Quanto é o preço de um brim? Vamos dizer que você pagou... É... R$20,00 no brim, né? Porque brim é caro. No meu caso aqui, eu não gastei nada. Então, eu posso botar o mesmo preço do tecido. Vou botar R$17,00. Porque eu preciso de um valor. Tá lá. R$17,00. A metragem é tudo igual, gente. Tá vendo? A metragem é tudo igual. O tecido, a gente compra metro. Tem 1,40 de largura. Quanto eu gastei... Aqui, ó. Descreva aqui quantos cortes de peça. Foi um pedaço só, né? Porque essa parte aqui, apesar de eu não ter gasto nada, mas eu tenho que botar, né? Aí, o que que acontece? Vai ser a mesma coisa do meu tecido de cima. Porque é tudo uma suposição. Porque eu não gastei tecido. Comprei tecido especificamente pra fazer esse trabalho. Eu tô reaproveitando. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui forro. Ó. Forro. O mesmo valor aqui do tecido principal. R$2,55. Ó. Clica na casinha e coloca R$2,55. Aqui. R$2,55. Aqui você vai repetir o 1. Aqui você vai repetir o 1. Tá? E aqui vai aparecer R$2,55. Até agora, o meu custo, né? Está de R$5,10. Está faltando o quê? A manta. Porque nós colocamos uma manta. Então, nós vamos voltar aqui no cálculo de corte. Quanto é a manta? Eu não fiz emenda dessa manta. Eu usei a manta integral. Então, eu vou ter que computá-la integralmente. A manta R1 aqui pra mim está saindo a R$19,00 o metro. Ó. R$19,00. Então, preço do metro, R$19,00. Largura da manta é a mesma do tecido. Tá? E eu também só posso comprar no mínimo 1 metro. Então, eu vou repetir tudo aqui, ó. Largura da manta. 1,40 comprimento da manta. Gente, independente se você tem 50 centímetros em casa ou se você tem 1 metro de manta em casa. Você vai sempre colocar 1 metro. Tá? Porque desse 1 metro, a calculadora vai tirar na parte de baixo quantos centímetros você usou daquela manta. Tá? Então, sempre coloca 1 metro. Tá? Largura. A largura também é a mesma do tecido. 1,40. Então, vamos aqui pra baixo. Quantas peças? Bem, a manta foi uma peça só. Né? É... Comprimento. É o mesmo comprimento do tecido. Então, foi 60 centímetros e 35 centímetros. Né? Qual o valor total? 2,85. Então, a manta foi um pouquinho mais cara. Por quê? Porque o valor de compra dela foi um pouco mais caro. Então, bota aqui, ó. Manta. Tá? Vou repetir aqui o valor que deu ali, ó. 2,85. Colocar o número 1 aqui. E aqui também colocar 1 pra aparecer aqui no final, ó. 2,85. Tá? Por que que eu não boto quantidades ali, gastos ali, gente? Porque na calculadora de corte ela já fez esse trabalho todo. Então, eu só coloco o número 1. Agora sim que eu vou mexer com quantidade de gastos. Por quê? Porque eu usei, gente. Eu usei esse coração aqui, ó. Esse coração. Eu compro esse coração. Um pacotinho dele com 5 unidades. Eu compro a 5 reais. Então, como é que eu vou fazer? Não vou trabalhar mais com tecido. Meu tecido acabou, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. É coração, né? Coração. Que é o aplique, né? Coração. Vai coracão mesmo. Eu não vou botar tilt, não. Qual é o valor? Quanto eu paguei no saquinho? Eu paguei 5 reais. Então, é 5,00. Clico na quantidade. Quantas peças vem dentro desse saquinho? Gente, vem 5. Então, eu boto aqui o número 5, tá? Quantas eu usei? Gente, eu usei 3. Então, eu vou botar aqui 3. Aí, ele vai me dar aqui, ó. No preço aqui, ó. O preço total das 3, ó. Então, foi 3 reais que tem ali de coração. Tá? O que mais que eu usei? Gente, esse tecido aqui, ó. Esse tecido aqui, né? Mais a linha aqui. Mais a cola que eu botei. Eu não computo. Por quê? Porque já tá aqui nesses custos. Outros custos aqui, ó. Eu posso chegar ali nos outros custos e aumentar mais um real. Tá? Porque não tem razão de eu calcular aquilo ali. O papel termocolante, a cola. Isso não tem como você calcular. Então, você bota em outros custos. Que no meu caso, já está embutido. Conclusão. Essa peça aqui, ó. Falta apenas fazer o quê? Viés. Quanto eu gastei de viés? Gente, você tem que medir. Deixa eu medir aqui agora. Uma medição aqui. Pra saber aqui quanto eu gastei de viés nessa peça. Ó. Gastei nessa peça um metro e meio de viés. Como é que você compra o viés? Gente, você compra o carretel, né? Esse aqui, ó. Aqui, pra mim, esse viés aqui, de 35 milímetros, está saindo a nove reais. Gente, é uma exploração, né? Então, eu vou aqui, ó. Viés. Vou escrever aqui. Viés. Ó. Viés. Vou colocar aqui o valor total que eu paguei. Nove reais. Nove vírgula zero zero. Clico na casa do lado. Quantidade. Quanto vem ali? Vem 20 metros, gente. Então, eu coloco aqui, ó. 20. Porque vem 20 metros. Quantos metros eu gastei? Gente, eu gastei um metro e meio. Então, eu venho aqui, ó. Um vírgula cinco. Que significa um metro e meio. Olha lá. Eu gastei 0,68 centavos de viés pra colocar esse viés em volta. Tá certo? Quanto saiu? 11 reais e 63 centavos. Tá vendo? 11 reais e 63 centavos. Você olhando assim, parece que é muito dinheiro, né? E quando você vai botar ali, ó, no tete a tete ali, você vê que o preço ficou bem, 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 bem acessível pra você e pra todo mundo. Então, agora nós vamos pro resultado final, tá? Como assim resultado final, Cláudia? Olha só. Vamos lá. Resultado final. Ó. Ele já, a calculadora já colocou os 11 reais e 63 centavos aqui, ó. Em custos de materiais. Só que junto com esse custo de materiais, já tinha, ó, o custo da minha hora, os meus custos fixos, a porcentagem, os outros custos, a porcentagem, o valor que eu botei, ó, 2 reais, né? Aqui os custos do material, o meu lucro que eu coloquei aqui, gente, 50%. Olha, coloquei 50%. Posso botar 100? Posso. Vai alterar ali, vai, ó. Tá dando o quê? 39,86, não tá dando? Se eu alterar aqui, ó, pra 100%, ó, 100. 100%, olha aqui a modificação aqui, quando eu clicar, ó. Vai pra 53,14 centavos. Tá vendo, gente? Você tá perdendo dinheiro vendendo aquilo ali a 53 reais? Não, você tá ganhando, além do lucro, né, que é de 100%, você ainda tá ganhando o dinheiro pra você pagar a sua conta de luz, o seu aluguel, o seu salário, porque já, a sua hora, a sua hora, já tá tudo embutido. Tá vendo? Eu, como vou botar aqui, não vou botar 100%, eu vou botar 60%, ó. 60%, eu vou vender esse tapete por 42, 43 reais. Gostaram? Você querendo botar 100%, você bota, você não querendo, você não bota, quer botar 50%, também bota, porque a sua margem de lucro, né, de material que foi 11,63 reais, tá mais do que paga. E seu salário, o seu aluguel, a sua luz, a sua água, tá tudo embutido aí. Gostou da calculadora? Então, não deixe de adquirir, gente, ela só funciona no Excel, porque ela é uma planilha do Excel, tá? Tá bom? Mas ela é uma mão na roda. Se você quiser gravar isso aqui e deixar, porque você vai fazer outras peças dessas, você pode deixar gravado e não vai ter que fazer esses cálculos de novo. Tá bom? Senão, eu não deixo gravado, por quê? Porque cada dia eu tô fazendo um trabalho diferente, senão meu arquivo vai, ó, encher de trabalho e eu não vou ter nem mais espaço pra calcular nada. Tá bom? Então, tá aí, eu prometi calcular pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um beijo lindo no coração de vocês, tá certo? Fui! Mas eu volto. Tem dúvida? Coloca aí embaixo que eu respondo.